Olha o Brasil só que descendo aqui pelo lado direito, tá passando o número 17, passando isso, vai dominar a bola, levantou a cabeça, cruzou a bola na hora, olha o perigo, olha o perigo, batendo o travessão! Quase gol! Quase gol, quase gol! Ele é obrigatório se tornar homem antes da idade, e pra ele se tornar homem, devido a isso que a gente tá falando sobre os pais, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o gol, pode sair o gol, olha ele, tocou, olha o gol! Corta o zagueirão do Brasil Sóccer, que lance, que lance espetacular! Ele vem aqui pelo lado direito, cortou dois, levou, é real, ele é o... Exatamente, Oni. Camisa 17, ele é o gol, cortou, ele lança o gol em perigo, defende o goleirão, Pepe! Onde ele cresce como ser humano, cresce como pessoa e adquire muita personalidade, então por isso que muitas vezes fora, o garoto consegue alcançar o sucesso, entendeu? Olha lá o contra-ataque, olha o perigo, olha o contra-ataque, defende o goleirão, Cristian! Que defesa do goleirão, Cristian! Olha a batida na bola, gol! Gol! Que goleirão, que goleirão, que goleirão, que goleirão, que goleirão, olha aí o safadão, o safadão! Passou a bola pelo lado direito, olha o perigo, olha o perigo, olha o corte, que bonito, que maravilha, que espetáculo, olha que corte maravilhoso! Bateu a bola na área, corta o zagueirão do Brasil Soccer, maravilha, 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 que corte, espetáculo! Brincando, se ele é sub-11, ele não tem condições de treinar e jogar no fim de 13, com certeza, absolutamente. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo do Sport Futuro, dominou a bola na área, olha o perigo, deu um corte sensacional, bateu! Olha a bola, foi, é pintar, bateu na bola, bateu na bola, bebeu! Foi fraco, ele é, faltou força! Uniforme da arbitragem, Rony, trocaram uniforme, coisa linda, eram os uniformes que eu mais gostava de pintar, era o amarelo, Rony, cor de ouro, sensacional! Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo! Quase, quase, olha o contra-ataque, agora é você, Rian, agora é você, Rian, vai pra cima, bebeu! Muito inteligente o goleiro, pebeu! Gingô, dançou, gingô, dançou, vai bater na bola, levou pro fundo, cruzou, olha o perigo! Quase, gol! Quase, gol do Sport Futuro, faltou, 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 faltou dois centímetros! Olha o gol, olha o gol, bateu, pôs na área, olha o perigo, quase, escanteio, escanteio, escanteio para o Sport Futuro! Bela defesa do Cristian, Rony, bela defesa do Cristian, uma boa partida, uma boa batida na bola, e o Cristian fez uma boa intervenção, escanteio para o Sport Futuro! Carlos Eduardo de Guarulhos mandou um abraço pra você! Carlos Eduardo, Carlos Eduardo de Guarulhos! Sabe quem é Carlos Eduardo, Eliel? Olha lá, olha o lance, olha o lance, olha o lance, olha o lance, pode ser o gol do Safadão do final, bola, olha o perigo! Quase, sai o gol do Sport Futuro, Eliel! Vai, Safadão, vai, Safadão! Carlos Eduardo do programa Show de Bola, sensacional! O Rony já falou, pessoal! O Rian bateu na bola, jogou a bola na área, olha o perigo, esse lance é perigoso, o Rian, cruzou, sai Pepe! Olha lá, Elouá, mais uma vez furou, vai pra cima, vai pra cima o Sport Futuro, vai pra cima, olha o perigo! Elouá tá em cima do lance ainda, Elouá! Olha a força física da Elouá! Uma baita zagueirona! Que zagueira, que zagueira, pode sair o gol! É agora, bateu, bateu, bom gol com a esquerda! Errou o chute, agora pode sair o gol! Elouá, como sempre, zagueirona! Ah, Eliel, que baita jogadora! Que baita jogadora, Maiko Calabres, a zagueirona sua! E tá metendo a bronca ali, né? Abraço para a Graus, para o Fernando e para o Bira! Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, é nele mesmo, o Rian, Eliel! É o Rian, pode sair o gol, bateu! Pra fora! A chance clara de empatar o jogo, Eliel Nunes! E olha o nome dele! O Brasil Soccer tá arriscando mais, né, Eliel? O Brasil Soccer tá arriscando mais! Olha isso aí, esporte futuro! Olha o craque! Olha o craque, o Enzo Lima! Dribou um, dribou dois, lançou a bola pra área! Olha o perigo, bateu! Que defesa do goleiro Cristian! Que defesa do goleiro Cristian! Espetacular! O goleiro Cristian do Brasil Soccer faz um milagre aqui no Padrão! Campeão! Que legal! E se for campeão, vou entrevistar o João Campeão! João Campeão! Olha o perigo, olha o perigo, agora quero ver! Tá na grande área, é ele mesmo, cruzou, cruzou, cruzou! Levou, olha o perigo, afastou a zaga, chutou a bola pro gol, pra fora! De esquerda chutou pra fora! O Enzo Lima que não é o jogador que jogou na Internacional? Não! Não é assim! Não tem outra opção, FC Imóveis, FC Imóveis! É, fica localizado ali na Avenida Laranjeira do nosso grande amigo Fernando Idagralcia! FC Imóveis não tem pra ninguém! É, a FC Imóveis é top, top, top! Rony, só lembrando, 41 pessoas assistindo ao vivo no YouTube! A bola pro lado direito, o Brasil Soccer pé em pé vai trabalhando a bola com toda a precisão! Isso, trabalha com precisão! A bola no pé, e agora olha o contra-ataque, olha o perigo, deu o chapéu! Foi por cima, e agora pode pôr na área, cruzou o bateu! Nossa! Quase o gol! Que belo lançamento, que belo chute, que bela precisão! Foi falta, Juizão! Foi falta, Eluá! Mais uma vez, que força física! Eluá! Que baita zagueira, Eluá! Joga de mar, mano, aonde começa a mexer com o lado emocional, o Renatinho bateu na bola, alçou a bola pra área, que bela jogada! O goleirão, o goleirão, o goleirão, o goleirão Christian faz o corte, novamente a bola no... Levou pro lado direito, levou para o fundo, cruzou a bola na área, esse o Lima com a bola no pé! É ele contra o Eluá, Eluá mais uma vez! Destaque do Brasil Soccer, zagueira, a Seluá! Uma baita zagueira! Essa menina vale ouro, essa menina vai conduzindo, deu o calcanhar pra trás, isso, cortou pra dentro, bateu no gol, que defesa do... Que defesa do Christian! Um belo corte de João Campeão, uma bela batida e Christian... Fernando e da Gráucia, é a maior e melhor imobiliária de Limeira em toda a região! Final aqui no Pradão, categoria sub-12! Forte futuro, olha o lance, olha o lance, olha o lance, e Christian novamente! Um baita de um goleiro, Christian! Sensacional! Afasta o time do Brasil Soccer, agora bota no seu pé, Rian! Vamos lá pra cima dele, Rian! Pra cima dele, Rini, né? Vai pra cima! É ele, Eliel! É ele, Eliel! Levou pro lado esquerdo, levou pro lado esquerdo! É o perigo, cruzou com a perna esquerda, a bola vem no pé do Rian, não chegou! Olha o esforço do time do Brasil Soccer! É agora! Pode bater pro gol, pode bater pro gol, bateu! Defende, Pepe! Que defesa espetacular do goleiro, Pepe! Que batida, Eliel Nunes! Que emoção, Eliel! Bela batida, Rony! Bela batida do jogador número 13, número 1, Brasil Soccer 0! Olha a bola lançada na área, olha o perigo, olha o perigo, Christian! Christian Paita de um goleiro! Que emoção, que final é essa? Que final é essa? Sensacional! Vai pra cima, Rian! Vai pra cima, Rian! Bateu! Pepeu! Ô Rony, mas já estava impedido, hein? Que defesa! Levou a bola pro lado esquerdo, pisa na bola! Isso, dança na frente do adversário! Joga a bola no meio, deu um tapa! Isso! Tabela! Coisa linda, maravilhosa! Vai tabelar mais uma vez! Vem trabalhando ela! Cortou pra dentro! Cortou pra dentro! Bateu no gol, Christian! Goleirão, goleiraço, goleiraço do Brasil Soccer! Um baita de um goleiro! Sensacional! Maravilha! Belo cabeceio! Cortou a bola! Levou na cabeça! Olha o contra-ataque agora! Agora o Nuka tá acabando o jogo! Lançou a bola! Olha o perigo, olha o perigo! Saiu o Pepeu! Pepeu contra a Christian! Olha o perigo, olha o perigo! Opa! O Aberton disse que não foi nada, ele é o Nunes! Ô Rony, o árbitro da partida foi a mesma vez, não foi nada, 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 nada! Campeão da escola Esporte Futuro, 1x0 em cima do Brasil Soccer! Campeão! E também parabéns, ressaltar parabéns à escola Brasil Soccer! Está de parabéns, foi um baita de um jogo! É, campeão da escola Esporte Futuro! Campeão, parabéns, parabéns pela partida, parabéns pelo jogo! Um jogo super, hiper emocionante! Tá nas suas mãos, ele é o Nunes! Do gol, do título, João, emocionante essa partida aí, conte pra gente a alegria sua de poder fazer o gol do título pro Esporte Futuro! Muito feliz, agradeço a Deus! Meu gol foi lindo e é isso! O seu gol foi lindo, sensacional mesmo, foi muito bonito o gol! Pra quem você dedica, pra quem você dedica essa vitória? Com o meu time e com a mamãe e meu pai! Qual que é o nome da mamãe? Janieri! E o nome do papai? Rafael! Ó, o Rony lá, ó, falou que você é um excelente jogador, viu? Manda um abraço pro Cruze! Graças ao Rony! Valeu, muito obrigado! Parabéns pelo título! E ó, aproveita esse título que você é campeão, você é show de bola! Parabéns! Ô, Rony, eu vou ver se consigo pegar uma palavrinha aqui da Eloá! Você é campeão! Ah, é a melhor que tem, né? E sai com a vitória, sempre comemorando! Você dedica esse título a quem? A meus pais! Esse foi o Safadão para o programa Show de Bola! Parabéns, Safadão! Um baita no jogador, velho! Um baita no jogador! Ô, Rony, agora vamos entrevistar aqui a partida! O título não veio, mas vocês foram guerreiros até o final! E deixe um recado aí para todo o pessoal de casa aí! Eu quero agradecer a todo mundo que torceu para a gente até aqui! E falar que eu gosto muito que vocês me apoiem no futebol! Uma sensação muito boa! Eloá, bastante emocionado aqui, Rony, não é para menos, né, Rony? A gente se emociona ver você no meio da garotada aí se destacando aí! E queria parabenizar você mais uma vez por essa brilhante partida que você fez, né? O título não veio a consequência, mas continue sendo essa menina guerreira aí! E sempre focado no que você faz, porque com certeza veremos Eloá e grandes equipes de futebol profissional do estado de São Paulo e até mesmo da seleção brasileira! Se Deus quiser! Essa foi a Eloá, Rony! Parabéns, viu? A Eloá para o programa Show de Bola! Segue aí em cima, Rony! Vamos terminando a transmissão aí para a próxima partida! E aí